vídeo sobre a terceira cor da Style Colors da Transitions que a gente vende aqui faz para você aqui na Alexandre Zamboni Ótico Joalheria com uma armação eu estou escolhendo aqui armações que tu pode usar para solar tá então é um óculos esse é o meu óculos pessoal pode ver esse é o tom gold ele tem um marrom bem delicado e ele vai eu vou escurecer ele na maquininha bem rapidinho mas o que eu quero mostrar para vocês um óculos multifocal com adição para bastante adição para perto e eu vou ativar ele agora para vocês ver esse é o meu óculos pessoal a então é uma armação que eu escolhi agora para mim eu vou ativar ele rapidinho aqui ó dei uma ativadinha e olha que linda que que ele fica tanto pode ativar pouco para deixar essa transparência e fica super sofisticado